NINHO C10 6 graus, abaixo de zero É isso tudo que eu menos quero Gostar dessa mulher se transformou em alvorado sério Ela é mais gelada que a minha cerveja Tá pra nascer fogo igual, isso é certeza Pior que eu gosto dela, já estou pra dar xilique Ela é mais gelada que esse berg que afundou Ela é mais gelada que a minha cerveja Tá pra nascer fogo igual, isso é certeza Pior que eu gosto dela, já estou pra dar xilique Ela é mais gelada que esse berg que afundou o Titanic Que afundou o Titanic É pra tocar no paredão 3 graus, abaixo de zero É isso tudo que eu menos quero Gostar dessa mulher se transformou em alvorado sério Ela é mais gelada que a minha cerveja Tá pra nascer fogo igual, isso é certeza Pior que eu gosto dela, já estou pra dar xilique Ela é mais gelada que esse berg que afundou Ela é mais gelada que a minha cerveja Tá pra nascer fogo igual, isso é certeza Pior que eu gosto dela, já estou pra dar xilique Ela é mais gelada que esse berg que afundou o Titanic Que afundou o Titanic Que afundou o Titanic Vem sofrer com o patrão Alô, Liz Riba No solidão da minha mesa No teitamento anda a tristeza Já são quase meia noite Não te tirei da minha cabeça Como eu ia imaginar Que você ia me enganar Agora estou sofrendo aqui Bebendo pra me distrair Mas de esquecer vou conseguir Quando esse dia chegar Não adianta ligar Me pedindo pra voltar Pois agora eu prefiro o bar Quando esse dia chegar Não adianta ligar Me pedindo pra voltar Pois agora eu prefiro o bar Bebi, chorei, mas vai passar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como eu ia imaginar Que você ia me enganar Agora estou sofrendo aqui Bebendo pra me distrair Mas de esquecer vou conseguir Quando esse dia chegar, não adianta ligar Me pedindo pra voltar, pois agora eu prefiro o bar Quando esse dia chegar, não adianta ligar Me pedindo pra voltar, pois agora eu prefiro o bar Bebi, chorei, mas vai passar Dois goles, uma boca e um pensamento em outro lugar Até tentei tirar a roupa, minha mão não quis aceitar Seu corpo, seu cheiro, seu beijo virou meu vício Eu até tento não querer, mas eu não consigo O que é que você tem que não encontro em um outro alguém? Meu corpo com outro corpo não esquenta Minha boca com outra boca não encaixa A não ser que essa outra boca seja a da garrafa Meu corpo com outro corpo não esquenta Minha boca com outra boca não encaixa A não ser que essa outra boca seja a da garrafa Enquanto eu não te supero Vou enganando a saudade com cachaça Seu corpo, seu cheiro, seu beijo virou meu vício Eu até tento não querer, mas eu não consigo O que é que você tem que não encontro em um outro alguém? Meu corpo com outro corpo não esquenta Minha boca com outra boca não encaixa A não ser que essa outra boca seja a da garrafa Meu corpo com outro corpo não esquenta Minha boca com outra boca não encaixa A não ser que essa outra boca seja a da garrafa Enquanto eu não te supero Vou enganando a saudade com cachaça Vem com o patrão Vem com o patrão Vem com o patrão É pra tocar no paredão Um litro de cachaça na mão Foi triste a nossa separação Eu pedindo pra voltar Ela dizendo não A porta do bar foi quem me acolheu Desde o dia que você me deixou O lento de pinto meu companheiro virou Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Desce pinga na goela Hoje eu vou beber por causa da Daniela Hoje eu vou beber Desce pinga na goela Hoje eu vou beber por causa da Daniela Hoje eu vou beber por causa da Daniela Hoje eu vou beber Desce pinga na goela Posso até dar PT Mas eu esqueço a Daniela A porta do bar foi quem me acolheu Desde o dia que você me acolheu O lento de pinto meu companheiro virou Hoje eu vou beber Desce pinga na goela Hoje eu vou beber por causa da Daniela Hoje eu vou beber Desce pinga na goela Posso até dar PT Mas eu esqueço a Daniela É pra tocar no paredão O mistério dessa frente se adverte Em caso de solidão Tequila, cachaça e limão Vem com o patrão Quando me entreguei Sem pensar em nada pra você Me arrependi Me arrependi E eu que imaginei Que existia em você O que havia em mim Um sentimento puro Um amor maior do mundo Mas você não sobrevaloriza E jogo fora sem pensar Que amanhã Que amanhã a saudade Pode bater na porta Talvez seja tarde E não vai ter volta O amor que era seu Outra alguém vai levar Desculpe Desculpe por isso Não vou te esperar Te esperar E quando me entreguei Se pensar em nada pra você Me arrependi Eu que imaginei Eu que imaginei Eu que imaginei Que existia em você O que havia em mim Um sentimento puro Um sentimento puro Um amor maior do mundo Mas você não soube valorizar E jogo fora sem pensar Que amanhã Que amanhã a saudade Pode bater na porta Talvez seja tarde E não vai ter volta O amor que era seu Outra alguém vai levar Desculpe por isso Não vou te esperar Te esperar Te esperar Que amanhã a saudade